Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar e eu vim falar de temas que são do dia a dia da neuropediatria. Uma das queixas que a gente encontra no consultório é o bebê hipotônico. A hipotonia, a moleza do bebê, é um sinal. Nós vamos procurar a causa. E para a hipotonia existem diversas causas. Então, hipotonia, eu já sei o que você tem. O bebê está hipotônico, agora eu não sei porquê. E nesse porquê, a gente precisa de muitas, investigar muitas doenças. Várias doenças causam hipotonia na criança. Eu posso ter hipotonia por uma sequela de anóxia, que é a falta de oxigênio. Eu posso ter hipotonia num paciente que teve zika. Eu posso ter hipotonia em algumas doenças musculares. Eu posso ter hipotonia em algumas doenças de nervos. Então, a hipotonia é o que eu vejo no exame. E eu preciso investigar qual é a causa. E sabendo a causa, eu vou dar à família o prognóstico. Quais são os tipos que vão ter uma melhor recuperação, reabilitação, e quais não terão tão grande reabilitação. Então, nós procuramos a causa para poder fornecermos o prognóstico e instituir o tratamento. Então, existem diversas causas de hipotonia na neuropediatria. Então, a hipotonia em si, que é o motivo que traz a criança ao neuropediatra, porque é o bebê que já devia estar segurando o pescoço e não está segurando, é a criança que já devia estar sentando e não está sentando, é a criança que já devia estar andando e não está andando, que ele é molinho para a idade. É a hipotonia. Agora, a causa da hipotonia vai ser investigada. E eu tenho diversas causas. Alguns, eu consigo fazer o diagnóstico até razoavelmente rápido. Em outros casos, precisa de uma grande investigação. Então, por isso, a hipotonia, saber o que ele tem hipotônico, eu sei. Eu ainda vou saber a causa da hipotonia. Certo? Mas o motivo da consulta foi a hipotonia. Tá bom? Espero ter esclarecido. Beijo.